Essa maquina chinesa é essa merda! Essa porra de grime é uma merda! Essa porra de grime é uma merda! Quebrou! É da China, cara! Essa maquina é da China, porra! Qual é a emoção, cara? Agora eu consegui pegar, meu pai! Aí eu monto ela! Para já! Não tem nada! Que emoção! Qual foi a emoção, cara? A minha emoção! Eu mandei um e-mail sobre amigos! Fala alto que ele tá gravando! É, eu tô gravando! Eu mandei um e-mail sobre amigos! Lembra disso? Eu mandei aquele e-mail! Porque era um e-mail que eu tinha que falar sobre a mentira! A gente só vai se encontrando na hora que morre em um homem! É verdade! Isso é muito ruim! Porque a gente fica evitando, evitando, evitando... E depois fomenta tudo! Eu sou um bom culpado dessa merda! Eu sou um bom culpado dessa merda por isso! Não é que vim que o seu corpo falou! Isso é errado! Me meti o meu! Me meti o meu, mas vou meter o seu! Aí, quando eu mandei o e-mail, ele mandou... Isso é sério! Ele mandou de volta! A resposta é assim! É bem curaísta! É bem curaísta! Igual o Emílio do Carlos! A resposta é o meu, mas vou te responder! Dá para eu ver essa gente! A resposta é o nome real! Peraí, calma pessoal! Peraí! A resposta é o nome meu! Mas vocês estão no meu coração! Eeeeeeeeee! V.I.A.D.O. 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 V.I.A.D.O.